Nosso assunto agora é a economia doméstica. Você está fazendo as contas aí do fechamento do mês, não está fechando, está complicado? Pois é, não está fácil mesmo não, hein gente? Parece que o almoço agora vai ficar ainda mais caro. Outra vez, a Petrobras elevou em 5% o valor do gás de cozinha para as distribuidoras. Aqui em Maringá, muitos empresários já não estão dando conta de tantos aumentos. Isso tem um reflexo, é claro, a gente vê na reportagem. Aquele cheirinho bem cedo abre o apetite, ainda mais quando a feijoada está sendo preparada. Que imagem, que fome que deu agora. O problema é que saciar a fome vai ficar mais caro mais uma vez. O gás inova a previsão de alta. Aí desanima consumidores e empresários que já vêm sofrendo com a alta de vários produtos. Cada dia é uma surpresa nova, uma semana aumenta a carne, a outra aumenta o óleo, o arroz. O fogo não esquenta apenas as panelas, queima o bolso. Aqui no restaurante do Rafael são dois cilindros de 36 quilos por semana. Só com o gás, o gasto mensal passa dos 2 mil reais. A gente fica preocupado, né, porque o meu buffet eu cobrava R$ 13,90 há 3, 4 meses atrás. Hoje eu já estou cobrando R$ 16,90 e com a expectativa de aumentar novamente, talvez ainda em dezembro. Então, essa situação está ficando insustentável, né. Foram oito aumentos anunciados pela Petrobras neste ano. Em 2020, a alta acumulada é de pouco mais de 16%. Em um ano, o preço do botijão de gás de 13 quilos teve elevação de R$ 10,11. Mesmo que a extração aconteça em terras brasileiras, o produto sofre interferência direta do mercado internacional. Além disso, houve aumento do consumo interno. De acordo com a ANP, a média do botijão por aqui está entre R$ 74 e R$ 78. É importante a gente saber que tanto a petroleira quanto as distribuidoras, elas compõem praticamente 60% a 70% do preço do botijão de gás. Então, quando o botijão chega aqui para nós, cabe imbuir os preços de transporte, armazenamento, enfim, os custos normais para uma empresa continuar com as suas operações e passar esse valor para o consumidor. Muitas revendas estão tentando segurar o preço do gás para não assustar o consumidor. Mas justamente por isso, alguns deles acabam fechando as portas. Então, quando nós, revendedores, deixamos de passar o aumento para que isso não impacte no consumidor, a gente absorve esse aumento e acaba sofrendo os riscos de até fechar as empresas. Pois é, a conta fica para alguém, não é verdade? Só que nesse ciclo, no final, todo mundo acaba sofrendo um pouco.